Móveis nas ruas em frente às casas, completamente destruídos, davam a impressão de uma zona de guerra no bairro Sagrada Família, em Doisizinhos. Foram mais de 300 milímetros de chuvas no município em menos de 72 horas. Seu Henrique, com 80 anos de idade, contou o repórter Eupídio Angels, emocionado, o drama de sua família. Ele perdeu tudo. Para mim foi uma tragédia. Eu estava lá na igreja, batizado a minha neta, por me avisar lá que a água tinha tomado conta, não pude tirar nada. É triste. Tantos anos que eu lutei, desde os 52 que eu moro aqui, e agora a água levou tudo. Henrique, que hora que começou? Quando o senhor viu a água estava na casa, já não deu tempo de tirar nada, né? Não, não deu. Cedo, às 8 horas, eu tinha batizado a minha neta ali na igreja. Nós fomos para lá, daí veio o meu gero lá e a minha filha. Eu lá e grito, a água tomou conta lá e está cheio. E nós viemos correndo, quase 10 horas. Ah, não deu mais para fazer mais nada.